E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e hoje eu quero bater um papo com você sobre algo muito importante para quem utiliza sistemas operacionais parecidos com o Unix. Em especial para aqueles que utilizam o GNU Linux, até por motivos culturais. Mas antes, é claro, aqueles recadinhos de sempre, né? Antes mesmo de terminar de assistir, deixe o seu like. Se no final não gostar, volta e deixe o seu dislike. Também é importante que você que está chegando aqui pela primeira vez ou que vem frequentemente, verifique se você está inscrito no nosso canal para receber as notificações. E é claro, fortalecer a nossa presença aqui na plataforma do YouTube. Também deixe o seu comentário, nem que seja para dar um oi para a gente saber que você passou por aqui. E principalmente, compartilhe esse vídeo. Porque o grande objetivo aqui é passar essas nossas dicas, essas nossas mensagens para o maior número de pessoas, ok? Então, dados os recadinhos, vamos ao nosso bate-papo. Muito bem, se você está antenado ou antenada aos vídeos que nós produzimos aqui, aos cursos que nós damos e tudo mais, você já deve ter sacado que este título é um belo de um clickbait. Mas, se existem clickbaits do bem, esse é um deles. Porque o que nós vamos demonstrar aqui é o quanto se perde tempo, o quanto nós desperdiçamos quando não utilizamos o sistema operacional GNU com Linux, e isso vale para qualquer sistema operacional Unix-like, do modo que ele foi projetado, pensado para ser utilizado. Então, se você não está aproveitando esse potencial, você está perdendo tempo. Então, não perca mais tempo utilizando um sistema operacional GNU com Linux. Mas, o que será que a gente pode fazer para liberar, para desbloquear todo o potencial que um sistema operacional Unix-like, como o GNU com Linux, pode nos oferecer? Como que a gente pode aproveitar todo o potencial que um sistema operacional livre, e é aí que entra em especial o nosso GNU Linux, que é um sistema operacional livre, que nos garante a liberdade de utilizar os programas e o próprio sistema da forma que a gente quiser, como a gente quiser. Nós podemos estudar como esses programas funcionam, nós temos acesso ao código-fonte para isso. Se algo não está do jeito que a gente precisa, a gente pode desenvolver, a gente pode criar adaptações, a gente pode modificar o programa, a gente pode compartilhar o programa original, e as nossas modificações. Enfim, se a gente tem um sistema desses à disposição, como que a gente pode começar a desbloquear todo esse potencial? Se você pensou no Shell, você acertou. Não tem como você utilizar plenamente o seu sistema e nem exercer totalmente a sua liberdade de computação se você não conhecer o Shell do GNU Linux. Muita gente fala em Power Users. Eu não gosto dessa denominação, dessa forma de se referir a pessoas que simplesmente aprenderam a utilizar os recursos que têm à disposição ou decidiram aprender, decidiram utilizar os seus sistemas à plenitude. Sem o domínio do Shell, a gente está desperdiçando o maior potencial que nós temos à disposição, que é, para começar, a capacidade de produzir soluções, de criar soluções, quando elas ainda não são conhecidas ou nem sequer estão disponíveis. Agora, mesmo sem a gente criar essas soluções, existe já toda uma interface pensada para que o nosso trabalho seja extremamente eficiente e as soluções sejam dadas muito rapidamente. Mas todas elas estão no Shell, estão disponíveis através do Shell ou dependem do conhecimento do Shell. Enquanto a gente não se decide a aprender como o sistema funciona e a conhecer, a dominar o Shell, nós ficamos limitados àquilo que está pronto, àquilo que está feito, àquilo que está disponível no sistema operacional. Inclusive, ferramentas para a linha de comandos. Eu não estou me referindo a uma disputa de interfaces, interface texto e interface gráfica. O que eu estou falando é que nós temos uma série de programas instalados no nosso sistema. Mas isso não quer dizer que a gente está utilizando só por usar o terminal, só por preferir utilizar e fazer as coisas pelo terminal, não significa que a gente está sendo rápido e eficiente, que a gente está suprindo as necessidades da forma que elas poderiam ser supridas, resolvendo problemas da forma que eles poderiam ser resolvidos. Existe uma relação, quando a gente fala de interfaces, entre a facilidade de descobrir e a facilidade que você tem de expressar aquilo que você quer. Na interface gráfica, o que predomina, não falta o outro, mas o que predomina é a facilidade de descobrir funcionalidades. Já na linha de comandos, na plataforma do Shell, o que predomina é essa facilidade que nós teremos de expressar o que nós queremos que seja feito pelo sistema. Porque o que os programas fazem é exatamente isso. Quando nós executamos um programa, nós queremos que esse programa produza um resultado que, enfim, fará parte de todo um procedimento e vai levar a uma solução, seja essa solução qual for. No fim das contas, o que a gente está fazendo enquanto não decide aprender o Shell ou conhecer melhor o sistema é abrir mão da maior parte da nossa própria liberdade de computação. Porque liberdade de computação não é só uma questão de licença. As licenças livres existem para que você tenha a liberdade de aprender e de criar as suas próprias soluções. E isso eu quero enfatizar. Eu disse aprender e criar. É isso que as licenças livres nos garantem. A liberdade de aprender e a liberdade de criar. Ou então, a liberdade de aprender a criar e, inclusive, a liberdade de aprender a aprender. É graças a essa liberdade de aprender e a liberdade de criar que, quando a gente não tem à disposição uma ferramenta que faz exatamente o que a gente quer, a gente simplesmente cria a nossa própria. Você nem precisa saber exatamente programação. Você não precisa ser um programador para se beneficiar dessas possibilidades. Na verdade, o próprio sistema ali na linha de comandos já foi projetado para ser usado mais ou menos como seria a experiência de programar. Você tem à disposição várias peças de Lego. Pelo menos os programas centrais, os programas principais, comuns a todos os sistemas Unix-like são projetados para trabalhar juntos. O Shell possibilita que eles sejam encadeados de várias formas, através de vários mecanismos. Ele vai dar cola entre esses vários programas muito simples, que fazem coisas simples e, com isso, você pode, juntando as pecinhas como se fossem peças de Lego, executar ou realizar processamentos complexos. Então, você nem precisa aprender a programar. O próprio sistema já leva você a pensar nas suas soluções dessa forma, como se você fosse um programador. Evidentemente, se você aprender a criar programas com o Shell, esse potencial vai às alturas. Ele vai ser multiplicado diversas vezes. E aí vai depender do seu grau de empenho nesse aprendizado do Shell para você começar mesmo a criar soluções que vão até se parecer mesmo, aí sim, com programas. Que é quando você cria, por exemplo, os scripts. Só para você ter uma ideia. Há três anos, agora não faz mais três anos, foi lá no final de 2019. No final de 2019, quando eu produzi o primeiro curso de Shell, eu procurei que nem um louco, uma ferramenta que me permitisse fazer isso daqui. Esses slides, essa projeção de slides aqui no terminal. Não encontrei nenhum. E sabe o que eu fiz? Criei o meu próprio projetor. Sabe quanto tempo eu levei para fazer isso? Duas horas. Duas horas antes de fazer a minha primeira transmissão ao vivo de um curso de Shell. Em duas horas, eu tinha o esqueleto do que eu estou utilizando hoje. Evidentemente, ao longo dos anos, eu fui melhorando uma coisinha aqui e ali, implementando uma funcionalidade e tal, mas o programa estava pronto, a solução estava pronta em duas horas. E há quantos anos eu uso esse mesmo sistema de projeção de slides pelo terminal? É uma coisa que está à minha disposição. Mas veja, eu levei duas horas para fazer esse script, o script do slideshell ou slideshell, como alguns amigos dizem, porque eu já tinha uma certa experiência. Eu era, como ainda sou, um aprendiz, um grande entusiasta do aprendizado do Shell e do próprio aprendizado. Aprender, aprender é muito importante. Agora, que você levasse dois dias, uma semana, para criar um script desses. veja que eu utilizo esse mesmo script há mais de três anos. Quando a gente fala sobre eficiência e o tempo gasto para realizar tarefas, esse é o grande ponto. Rapidez não é só sobre o quão rápido você é capaz de clicar ou digitar comandos. O importante é o tempo que você leva para concluir, para realizar aquela tarefa que você tem que realizar. Então, mesmo que você gaste um tempinho, em muitas situações é assim, mesmo que você gaste um tempinho, um pouco maior, para analisar o problema, para você desenvolver uma solução e aí aplicar, essa solução aplicada terá um valor muito maior, terá produzido muito mais conhecimento e, portanto, você será capaz de reaproveitar esse aprendizado do que se você tivesse pegado uma ferramenta pronta e você só aprendeu a usar aquela ferramenta. Isso, aliás, leva a uma das minhas travas cognitivas que eu chamo de síndrome do martelo, porque você está tão acostumado a usar aquela ferramenta que, para você, toda solução envolve o uso daquela ferramenta. Então, como se diz, por aí, para quem só conhece martelo, tudo é prego, é mais ou menos nesse mesmo esquema. Então, esse é um tempo bem gasto. É um tempo que vai render para você economia de tempo ao longo dos anos, ao longo do uso do seu sistema, como é o caso do meu slideshow. Eu levei duas horas, mais algumas horinhas aí retocando ao longo dos anos, mas, veja, ele produz exatamente a solução que eu quero, não a solução da ferramenta XYZ que eu vim descobrir posteriormente. esse daqui funciona exatamente como eu quero, porque eu mesmo desenvolvi, elaborei a minha solução. Porque, até nisso, a gente tem que prestar atenção. Eficiência, a rigor, é um atributo do processo. Você será tão eficiente quanto for capaz de elaborar procedimentos, evidentemente, processos que levem a uma solução. A eficácia é quanto a solução de fato chegar a resolver o problema, mas a sua eficiência, a nossa eficiência, será medida pela nossa capacidade de elaboração de procedimentos. e o próprio shell, a própria plataforma como um todo, foi pensada para ser utilizada desta forma, para que os problemas fossem abordados através de procedimentos. Veja, eu tenho o grepe, por exemplo, à minha disposição no shell. O grepe é um programa que filtra linhas de texto em arquivos. O grepe, por si só, soluciona esse tipo de problema, mas ele vai trabalhar em conjunto com outros programas para que outros tipos de soluções sejam encontrados. Quando eu tenho o grepe trabalhando com outros programas, eu já não tenho mais a execução de um comando. Eu não tenho que me preocupar nem com a memorização de comandos. O que eu tenho que me preocupar é o que eu quero fazer. Qual é o objetivo que eu tenho que alcançar? Esse objetivo vai envolver a etapa x, y, z ou os processos x, y, z ou ainda os comandos ou programas x, y, z trabalhando em conjunto. Eu não tenho mais um comando apenas, eu tenho um procedimento e esse procedimento é que será ou não eficiente. A minha eficiência será medida pela minha capacidade de elaborar esses procedimentos.